Ele pediu ao Ricardo para ir antes a Mangaratiba, duas semanas antes, para começar os seus treinamentos já. E ele está colhendo os frutos agora. E vai colher, na minha visão, com certeza na Copa do Mundo. Então isso é muito importante, essa consciência do Neymar, esse investimento, não é dedicação extrema, não. Esse investimento que ele está tendo nesse momento vai fazer com que ele colhe a frutos de uma Copa do Mundo, o que é muito importante para todos nós. Se ele continuar essa temporada nesse nível físico, e chegar nesse alto nível físico parecido com o que ele teve na Copa América, no final da Copa América com a gente, eu acredito que ele se torna um atleta praticamente imparável, com a qualidade técnica alinhando a parte física.